E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, olha como já começou o mapa já, esse vai ser maneiro. E antes de começar o salve pro Gabriel, pro Skoulis, pro Arthur, pro Leo, pro Caio, pro Cauã, pro Leo, pro Bexiga, pro Dinamite, pro Matheus, pro Kevinho, pro Faker. Eu sei que eu acho que é o Skoulis, o Arthur e o Caio que estavam trocando ideia comigo ali no lobby, então muito obrigado. Trocando ideia comigo não né, porque como vocês sabem, quando eu vou gravar eu não coloco headset no videogame, então não tenho como trocar ideia, mas obrigado pelas mensagens de carinho, seus viados. Tamo junto, os caras ficaram ali me zoando e tal, mas muito sangue bons, moleque. Enfim, vamos para mais uma corrida hoje, pois é, jovens, hoje eu me empolguei no GTA, cara, o servidor tá uma delícia de jogar, os mapas tão pagando bem, o pessoal tá deixando eu ganhar, então a gente vai ter mais vídeo de GTA, molecada, é isso aí, eu tô indo até na empolga, velho. Vocês sabem que o canal acaba sendo muito um reflexo do que eu estou afim de jogar naquele dia, né, eu não faço nada que eu tô muito sem vontade e hoje eu estou fodamente na pegada do GTA V louco, cara, que maldição. Engraçado, parece que, nossa, eu já fiz um mapa muito parecido com esse, principalmente no quesito essa curva, né, no All Ride ali, pelo que eu vi, não, aquele turbilhão ali voador, não, mas essa curva ali eu já vi em alguns mapas. Acho que deve ser uma quebradinha que geral deve usar, né, mano. Eita porra, depois, ai, eu vou bater. Ah, consegui, que sorte da porra, velho. Caramba, tamo em quinto, mano, vamos lá, vamos torcer para eu caprichar no All Ride. Foi quase, foi quase, moleque. Enfim, vamos lá, simbora, não para. Olha, já entrou. Eita porra, velho. Olha que bagulho. Eita porra. Ué, mau bagulho me jogou ao contrário no All Ride. É, só me deixou confuso, gente, mas normalmente a rampa me joga de frente no All Ride, não de bunda, né? Que loucura, cara. Ah, será que eu tinha que terminar o loop? Era isso aí que eu fiz? Cara, que irado, o All Ride, velho. Ele tem um gap no meio, né, que eles chamam de gap ali, que é uma falha, né, que é meio que um salto. Bom, vamos de novo então. Eu vou fazer ele e vou... Ai, ai. Caraca, tá, tá muito difícil de entrar nesse All Ride. Eu acho que depois que eu entrar nele, é, eu vou ficar tranquilão. Vamos então fazer aqui, ó, mirar bem aqui, beleza. Meu Deus, cara, que difícil, cara. Caramba, cara. Vamos lá de novo. Tá difícil, eu não tô conseguindo fazer esse bagulho não, mano. É uma das primeiras vezes que eu travo assim no All Ride. Não, mentira, eu já travei alguns já. Tá, pelo jeito, pelo que eu tô... Opa! Será que dá pra continuar daqui? Não, não dá não. Pelo que eu estou vendo, não adianta eu ir muito rápido, né? Porque se eu for muito rápido, o bagulho me quique e me joga pra fora. Então eu acho que talvez eu tenha que ir um pouquinho mais na moral. Não, não vai não. A vez que eu me encaixei melhor foi a vez que eu dei um parafuseta, né? Então eu vou me jogar meio, é, meio reto na rampa mesmo e vou tentar fazer o parafuso pra direita, assim, ó. Ah! É, eu acho que é o melhor jeito mesmo, né? Eu giro, caio, encaixo direitinho no All Ride e faço a volta. Mas tá difícil o bagulho, velho, tá difícil, mas vamos lá, não vamos desistir não, mano, porque eu gostei, eu gostei. Tá irado isso aqui, ó. Consegui. Eu acho que eu consegui agora. Ai, caraca, sério que eu perdi o controle ali? Puta merda! Quando o carro sai no salto, a gente perde o controle, né? Vamos tentar de novo, velho, porque agora eu fui bem pra caramba. Vai, fiz a volta, errei! Errou! Vamos de novo, muita calma, gente, muita calma! Vamos lá, acelera, mira bem, eu vou ter que pegar só o cantinho da roda nessa rampa desse lado, faz um giro! Puta merda! Muito rápido, tá. Preciso ir mais devagar, jovens, é difícil, jovens, em geral não conseguiu ainda, hein? Quero ver os caras me xingando ali, ó. Puta que cagada da porra, consegui. Caraca, acho que tem mais volta, né, velho? Spawn map é só isso aqui, ó. Nossa senhora, velho! Isso foi muito difícil, cara! Meu Deus! Bom, vamos de novo, vamos de novo. É só caprichar aqui, não vamos perder o caminho e vou ter que fazer aquele negócio de novo. Pelo menos eu já peguei a fórmula do amor ali, né? Não, não, não tem muito... Ai, burro! Burro! Me joguei pro lugar errado, velho. Eu até vi o checkpoint aqui no canto, mas tipo... Ah, mano, tem uma rampa, né, velho? Tem um checkpoint apontando pra uma rampa, você vai pensar que você tem que passar por fora dele? Não dá, né? Não dá, não dá. É contra os nossos controles, os nossos princípios, velho. Bom, simbora, já fiz uma volta na corrida, né? Já posso tomar o NC de consciência limpa, mas... Mas a ideia é não tomar o NC, né? Eu ia tentar acertar pelo menos de primeira aqui, porque afinal de contas eu já entendi o esquema, não tem muito segredo, mano. Será que precisa passar desse jeito que eu tô passando? Eu achei mais fácil, tá? Fazendo esse loop... Esse loop... Esse giro parafuso, né? Talvez não precise. Capricha, patefo. Eita, nós quase não fiz esse salto, mano. Que loucura, cara. Bom, vamos lá, vai. Vamos caprichar aqui, dar aquela desatelerada, beleza. Fiz a volta de prima. De prima. Vamos lá. Vamos omitar. Vamos omitar! Ah, moleque, loucura. Essa foi irada, moleque. Essa foi irada. Fiz de primeira. Agora é só destombar, né? O carro travou o carro agora. Beleza. Tô em sexta ali, não vou tomar o NC, porque o NC eu tô na faixa do NC ali. Acho difícil alguém acertar esse negócio tão rapidamente e a gente vai terminando a pista. Vamos ver. Se o primeiro cara terminou muito rápido, o pagamento vai ser bosta, mas se ele der uma enrolada, o pagamento vai ser bom, né? Vamos terminando aqui a primeira volta. Eita, tem mais... Ah, não. Não tem mais uma volta, não. É o final mesmo. E se você gostou, o link do mapa está aí na descrição. E se você gostou do vídeo, não esqueça de avaliar, deixando o seu joinha e o seu favorito. Beleza, jovens? Eu levei aí cerca de 5 minutos pra fazer. Oh, please. Na hora que eu ia ver ali o placar, meu... O cara que ganhou, ganhou 18k, velho. O Caio Luiz mandou benzão e 5 mil de RP. E eu ali em sexto colocado tirei 3.870.400 de RP. Pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço do Patife. Até a próxima e valeu.